Carçom Peça pra moça da mesa 18 olhar pra mim Ei garçom, faz tempo que eu tô vendo ela chorar Eu sei a solidão sabe machucar Eu também fiquei assim Pergunta pra ela se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo De repente e nunca mais Volte a falar de solidão Ei garçom, faz tempo que eu tô vendo ela chorar Eu sei a solidão sabe machucar Eu também fiquei assim Pergunta pra ela Se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo De repente e nunca mais Volte a falar de solidão Pergunta pra ela Pergunta pra ela Se ela quer sentar comigo Se precisa de um amigo Ou de alguém que vai tocar seu coração Fala pra ela Que dessas coisas eu entendo E que nós dois aqui bebendo E que nós dois aqui bebendo De repente e nunca mais Volte a falar de solidão Volte a falar de solidão E que nós dois aqui bebendo E que nós dois aqui bebendo Legenda Adriana Zanotto